Você usa todo o potencial que o GitHub Copilot tem a oferecer? Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas dicas essenciais para que você tenha um alto nível de produtividade com essa ferramenta que é absolutamente incrível. Então, vamos lá. A primeira coisa que obrigatoriamente a gente vai precisar para usar o Copilot, obviamente, é o Copilot instalado no nosso computador. Então, para fazer isso, pode abrir o VS Code de vocês e ali na linha lateral, que provavelmente ou vai estar do lado esquerdo ou direito, a gente vai procurar esse ícone aqui. Esse ícone aqui é o ícone chamado Extensions em inglês e Extensões em português. Clicando nele, a gente vai digitar a seguinte palavra Copilots, aqui na pesquisa em inglês mesmo, e a gente vai sempre procurar pelas extensões que estão com esses selos de oficiais que elas são desenvolvidas pelo próprio GitHub. Já podem baixar as duas, a normal e o chat, que eu já vou explicar as diferenças e quando usa uma e quando usa a outra. Pode fazer a instalação das duas aqui. E assim que concluído, ele vai ficar dessa maneira, certo? Então, aqui ele vai mostrar as instruções de como que a gente pode usar ela. Vamos primeiro para a normal, e ele vai falar aqui exatamente tudo que tem que eu vou dar uma passadinha com vocês. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é, vamos ter que fazer login no GitHub. Então, a gente pode vir aqui, apertar as teclas Command e Shift e P do computador, se você estiver no Mac, ou Ctrl e Shift e P, se você estiver no Windows, e digitar o Copilots. Quando a gente faz isso, vai aparecer um monte de comandos que a gente tem aqui. E o primeiro que a gente vai ter que usar é o Sign In to Chat, que é para fazer o login no Copilot. Bom, aqui o meu, como eu já estou logado no meu VS Code com a minha conta pessoal, que já é o meu login do GitHub, ele simplesmente já conciliou tudo, a minha conta com o meu Copilot. Então, você provavelmente vai ver uma telinha que você vai ter que fazer o login com a sua conta do GitHub para o seu Copilot se ativar. Bom, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para facilitar a busca para você, mas, como você pode ver, começa em 10 dólares por mês e tem um trial. Então, você pode testar gratuitamente o Copilot para ver se ele atende as suas necessidades. Spoiler, eu tenho certeza que sim, mas você pode fazer o teste sem custo aí no seu computador. Então, só garantindo que as suas extensões já estejam instaladas, né, e vão ter essas duas. O que você precisa saber no primeiro momento? O que o Copilot faz? Tem inúmeras funcionalidades. A primeira, que eu acho que é a mais interessante, é a que você vai começar a utilizar, desenvolver o código, e ele vai dar sugestões para que você termine ou tudo mais. Ele vai entender o contexto do seu código, te sugerir as próximas linhas, e você vai apertando o tab e indo para a próxima. Mostrando um exemplo prático. Aqui, a gente tem um componente React, que é um cardzinho qualquer, e ele tem basicamente um nome e uma descrição. E o que vai acontecer? Quando eu começar a trabalhar aqui, o Copilot vai ler todo esse código e tentar meio que imaginar o que eu digitaria depois. E ele vai dando sugestões para a gente de códigos que a gente pode adicionar no nosso card. Então, por exemplo, aqui eu apertei o Enter, automaticamente, quando eu aperto o Enter, ele ainda não fez nada. Ele não conseguiu ter nenhuma noção do que está acontecendo aqui. Então, às vezes, isso pode acontecer. Se você aperta alguma coisa e nada acontece, significa que ele está meio sem contexto. Então, você pode começar a digitar e ele vai começar dando sugestões. Como a gente está trabalhando aqui com sintaxe de HTML, se eu começar abrindo uma barrinha aqui, talvez ele já possa começar a sugerir coisas para a gente. Então, eu digitei uma barrinha só, ele não deu nada, mas conforme eu vou digitando, então eu digitei uma barrinha e a letra T. Baseado no código que a gente tem, ele entendeu que talvez eu gostaria de fazer um próximo texto e ele vai sugerir com as próximas linhas aqui para mim, que ele fica nessa cor cinzinha um pouquinho mais clara. Se eu apertar o Tab, automaticamente ele vai completar aqui para mim. E olha, ele sempre vai adicionando. Então, conforme você for digitando e vai aparecendo as letrinhas cinzas, você pode apertar o Tab e ele vai fazendo o autocomplete das sugestões para você. Nesse caso aqui, não foi um autocomplete muito útil, né? Porque simplesmente esse cara aqui, o que ele fez? Ele só replicou a linha de cima. E isso é muito contextual, entendeu? Basicamente, o código que vai estar é o que ele vai dar a completude para você. Nesse caso, o que provavelmente deve ter acontecido? Ele deve ter visto que não tinha muita coisa que ele sugeria aqui, que se a gente der uma olhada nas propriedades, eu só posso utilizar icon, name e descrição. Então, não tem muita coisa. Ele deve ter visto assim, falou, você já tem o nome, você já tem a descrição, não tem muito mais do que eu posso fazer por você. Mas olha que legal, só para mostrar aqui para vocês. Se eu tivesse, por exemplo, um subtitle aqui, automaticamente ele vai ter esse raciocínio de que o name vem primeiro, o subtitle vem depois. Então, automaticamente, eu acredito, só de eu colocar o meu mouse aqui e começar a digitar uma tag, ele já mudou, está vendo? Ele já mudou o texto que eu queria aqui e já apareceu e já sugeriu outras coisas para mim, fazendo o autocomplete. Então, ele vai sugerir coisas para você baseada no contexto que você tem agora. Se você tem variáveis sendo passadas aqui em cima, ele vai mostrar. Ele sempre vai analisar o seu código para sugerir aquilo que você está digitando. Então, ele sempre vai tentar prever o que você precisa naquela linha que você está trabalhando, para que ele consiga sugerir e você aperte o tab e facilite muito o seu trabalho. A segunda dica que eu gosto de dar é que nem sempre ele vai dar uma sugestão para você. Às vezes, você precisa forçar essa sugestão. E como que esse tal desse forçar seria? Nesse caso aqui, eu só estou parado com o meu mouse, então eu vou voltar aqui para cá, nada vai acontecer e eu quero continuar. Mas ele não está entendendo ainda que eu quero continuar, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um gatilho para ele, para falar que eu vou digitar mais código para ver se ele vai conseguir gerar para a gente. Então, nesse caso aqui, eu quero que ele faça o subtitle igual ele fez anteriormente. Eu tenho que dar uma forçadinha ali para ele entender que eu quero isso. Então, se só eu apertar o Enter não vai funcionar, eu sempre tenho que começar a fazer alguma coisa. No momento que eu abro uma div, ele vai pensar, ele vai digitar uma div 9 e ele vai tentar trazer o autocomplete para mim. Ele sempre vai tentar fazer isso baseado no seu input. Então, se ele não está fazendo nada, tentem dar uma despertada nele, tentem digitar alguma coisa e ir fazendo algumas poucas teclas que ele vai fazer a sugestão. Por exemplo, eu só adicionei uma barra e ele já imaginou que eu queria colocar um texto direto. Ah, mas e se eu quisesse fazer um alinhamento de div, deixá-la centralizada antes disso acontecer? Aí a gente poderia fazer o seguinte, eu coloco uma div aqui para ele e ele vai tentando me sugerir as coisas. Ele me sugeriu simplesmente colocar o subtitle dentro de uma div. Só isso para mim não é o suficiente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso apagar aqui, vir para cá e agora a gente vai trabalhando e ele vai completando. Então, aqui é meio que literalmente um compilots. A gente tem sempre que dando os gatilhos para ele e ele vai fornecendo isso para a gente. Uma terceira limitação do compilots ainda, que eu acho importante passar para vocês, que eu demorei um pouquinho para perceber isso, é que, por exemplo, nesse lugar aqui que ele vai completar o nosso texto. Se eu apertar Tab aqui, ele vai fazer essa linha completa. Beleza, ele fez a linha completa. Ah, mas aqui eu gostaria que fosse mais alguma outra coisa. Se eu simplesmente apagar esse conteúdo, ele não vai sugerir mais nada para a gente. Não importa o que eu faça, ele não vai sugerir, está vendo? Nem subtitle, nem qualquer outra propriedade. É, ele tem uma limitaçãozinha ainda, que é bom vocês saberem, que se tem texto depois do seu cursor, dificilmente ele vai sugerir alguma modificação dentro ali daquela div para você. Então, se eu gostaria que ele sugerisse alguma coisa aqui para mim, eu provavelmente teria que fazer uma quebra de linha aqui e colocar o cursor aqui em cima. Lembra que eu falei, tá? Às vezes ele não consegue entender que você quer digitar, e você tem que dar um trigger para ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar Espaço ou Tab, e ele vai entender, ah, ele vai digitar alguma coisa e vai fazer o autocomplete aqui para mim desse jeito. Uma outra coisinha que a gente pode fazer sem sair dessa interface aqui é adicionar comentários pedindo o que a gente gostaria que ele fizesse para a gente. Então, por exemplo, como a gente está trabalhando aqui com o React, eu posso adicionar uma barrinha de comentário, e aqui eu posso dar uma instrução de código para ele, como, por exemplo, crie uma div que irá ficar centralizada com o subtitle dentro. Quando eu der o Enter aqui, ele vai entender o contexto do que está o meu código, ou seja, tem um comentário falando para eu criar uma div, e ele vai começar a sugerir as coisas aqui para a gente. Então, eu apertei Tab, ele fez o autocomplete, e agora ele não vai fazer mais. Eu tenho que sempre dar o trigger para ele gerar o próximo texto. Normalmente, se eu apertar o Enter, ele vai continuar. Então, ele terminou, e agora a gente pode ir apertando Enter e Tab, Enter e Tab, que ele vai fazendo o autocomplete aqui para mim. Novamente, aqui ele parou. Ele não sabe se eu quero digitar mais coisa ou encerrar. Então, aqui eu já posso mostrar para ele. Se eu só colocar o sinal aqui, por exemplo, ele vai tentar adicionar mais texto. Mas a gente já quer parar, então eu posso colocar uma barra, e ele automaticamente vai entender que agora é a hora de parar, e já vai sugerir a nossa próxima parte. Então, o que ele fez? Ele criou uma div que irá ficar centralizada, baseada no comentário que eu coloquei. Então, isso é muito útil para a gente também. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante, é que ele é muito bom de fazer predições, de adicionar coisas para a gente. Então, por exemplo, vamos supor que a gente fosse fazer uma lista de pessoas que ficariam dentro desse card, e depois entraria um map. Como que a gente poderia fazer isso? Olha só como ele já vai entendendo. Por isso que é bom a gente sempre fazer um código com variáveis, com nomes, que são facilmente entendíveis do que a gente quer. Então, por exemplo, se eu chamar uma variável, chamar de people, e colocar aqui, automaticamente ele não identificou o que eu quero. Beleza. Então, se eu adicionar um array, vamos ver o que ele já vai fazer. Ele ainda também... Ah, ele pensou e retornou o objeto aqui para a gente. Dois nomes, o John Doe e a Jane Doe de anos. Beleza, já está melhorando já. E agora, como ele já tem um padrãozinho nesse array aqui, se eu der o gatilho digital próximo, ele vai continuar aqui para a gente, seguindo essa lógica. E reparem que tudo ele é baseado em padrão, tá? Vocês têm que ter isso em mente. Vou dar o trigger aqui para ele, vou apagar esse daqui. Lembrem-se que eu falei anteriormente, né? Se o seu cursor estiver no meio de alguma coisa, ele provavelmente não vai dar o autocomplete para você. Então, ou a gente tem que apagar aqui o cursor para ele, ou apertar um enter aqui e deixar a frente livre para que ele possa gerir novas sugestões. Repare que ele sempre vai gerar coisas em padrões. Ele busca padrões para fazer sugestões. Então, aqui, John Doe, Jane Doe, James Doe, Jane Doe. Sempre o mesmo padrãozinho. Mas olha que legal. Se fosse nomes brasileiros, ou seja, se eu desse o primeiro input para ele, do tipo assim, o name Maria, ele já vai começar a sugerir nomes brasileiros aqui para mim. Nome João, Maria, Pedro, Ana, Paulo. Então, ele sempre tem essa capacidade de entender o contexto. Por isso que é muito bom você colocar, geralmente dar algumas sugestões de início para ele, ele vai entender o contexto e vai sugerindo novas modificações para você. E agora, o que a gente vai fazer? Lembra que eu falei que a gente podia fazer um map e fazer um for it dessas pessoas? Ele já tem o contexto no nosso código, que a gente tem um card, que tem um array de pessoas. E se a gente instigar ele que nós queremos fazer um for it, ele vai nos ajudar. Então, só de eu colocar aqui, por exemplo, embaixo do subtitle, um sinalzinho aqui e passar o people, olha só, nem terminei, olha o que ele vai fazer. Ele já vai dar o all complete aqui para a gente. Então, essa é a sacada que vocês têm que ter. Esse que é o pulo do gato. Ele vai usar o código que você tem, que você está selecionado, para fazer com o texto e saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, você vai dando leves, que a gente chama de triggers, leves triggers para ele, e ele vai utilizar esses triggers com o contexto que ele tem para gerar as próximas sugestões de texto para você. Uma outra dica que eu acho importante de mencionar, isso aqui é meio relativo, às vezes acontece, às vezes não, é que normalmente quando a gente trabalha com sugestões e autocompletes, que é o que a gente está fazendo aqui agora, ele só consegue entender o que está acima do seu cursor. Ou seja, tudo que está acima, ele vai usar de contexto. O que está abaixo, ele meio que vai ignorar. Por exemplo, se a gente pegar esse array aqui, que nem eu mostrei anteriormente para vocês, e colocar ele lá no final do meu código, colocar ele aqui embaixo, e aqui eu querer fazer o meu for it, talvez ele faça, talvez ele não faça. Vamos ver. Se eu começar aqui a digitar. Beleza. Ele fez. Claro que aqui vai dar erro de JavaScript, porque isso aqui foi declarado antes da sua... O TypeScript não gosta que a gente faça isso, ele sempre deixa no topo, mas, nesse caso aqui, ele conseguiu entender. Então, por isso que eu falei que é meio intermitente. Então, se alguma coisa, vocês estão querendo que ele pegue contexto e ele não está entendendo, às vezes é porque o que você precisa está acima de onde o seu cursor está. E, muito provavelmente, ele só usa o que está acima dele para gerar o contexto para fazer o autocomplete para baixo. Então, fiquem espertos nisso. Se vocês estiverem tentando gerar alguma coisa que não está dando certo, talvez o contexto que você precisa esteja lá no final. Essas são as principais dicas de quando a gente está utilizando o autocomplete direto na nossa IDE, no editor de códigos diretamente. Só que ainda tem outras... Algumas outras funcionalidades interessantes que eu uso bastante no meu dia a dia e eu quero compartilhar com vocês. A primeira é utilizando o comando. Então, nesse caso aqui, a gente pode pedir... Por exemplo, o que eu mostrei para vocês anteriormente é sugestões baseadas no que você está escrevendo. E se eu quiser mudar uma linha que já existe hoje, como que eu faço? Eu, sei lá, baseado no que você falou, eu vou imaginar. Eu vou colocar um comentário aqui e vou fazer o seguinte. Deixe os itens alinhados na esquerda e na direção, no formato de coluna. Se eu só fizer isso aqui, ele não vai fazer nada para a gente. No máximo, ele vai criar uma outra box com o que eu pedi. Mas eu gostaria que ele mudasse essas definições aqui baseado no que eu solicitei para ele. Como que a gente pode fazer isso? Aí que entra o comandinho que eu falei para vocês. Eu só vou copiar esse texto aqui para facilitar. Quando a gente quer pedir para ele fazer alguma coisa específica em algum código, seja modificar ou qualquer coisa do tipo, a gente vai apertar, se você tiver no Mac, o Command-I de igreja ou o Ctrl-I no Windows e no Linux. Então, apertando aqui, a gente vai abrir essa janelinha que vai aparecer aqui. Ask Compilots o Type barra for commands. E aqui a gente vai ter vários comandinhos disponíveis aqui que a gente pode utilizar. Antes da gente entrar nos comandinhos, eu gostaria de mostrar para vocês o que dá para a gente fazer no estilo livre desse caso. O que eu tinha escrito anteriormente? Deixa os itens aliados na esquerda e na direção do formato de coluna. Quando eu apertar Enter aqui agora, ele vai pegar essa linha, o meu texto, o meu código por baixo dos panos e vai fazer a alteração que eu pedi aqui. Vamos ver se ele vai gerar certo. E ele colocou aqui o... Ele não fez certo. Ele não fez certo. Então, esse Command-I aqui eu até coloquei... Não foi de propósito, mas eu utilizo bastante ele mesmo. Quando a gente quer pedir para ele modificar código, eu não tenho muito sucesso em utilizar ele ainda. Eu acho que essa funcionalidade está um pouco em beta. Então, para isso, existem o Copilot Chat, que foi a outra extensão que a gente baixou aqui. E essa extensão, quando a gente quer pedir para ele mudar algumas coisinhas, ela funciona bem melhor. Se a gente abrir o nosso Copilot Chat aqui, então, apertem Command-Shift-P no computador de vocês e digitem a palavra Chat. Vai aparecer aqui, essa opção, Chat Open Editor do GitHub Copilot. Clicando nela, vai abrir uma nova abinha aqui para vocês e vocês podem indicar, vocês podem mover essa abinha para onde vocês quiserem. Pode jogar aqui para os cantos para que você fique metade com o chat e metade com o código, que eu acho que é o jeito mais legal. Então, aqui acho que eu vou até pôr aqui embaixo para ficar melhor de visualizá-lo. Não, não ficou não. Vou pôr aqui no cantinho mesmo, acho que vai ficar bom. E aqui a gente pode pedir para ele fazer as coisas. Então, se eu só pedir aqui para ele, deixa os itens alinhados na esquerda e na direção no formato de coluna. Ele vai usar, vocês viram que ele pegou uma referência do meu código, então eu não consegui ver o que ele pegou aqui exatamente. e ele vai dar uma explicação e um texto de sugestão aqui para a gente. Nesse caso aqui, ele até acertou que era esse aqui que eu estava querendo. Talvez porque ele identificou que só tinha uma div e tudo mais. Só que aqui é legal que a gente consegue usar alguns formandinhos para personalizar isso para ele. E como que isso pode funcionar? Por exemplo, se eu quiser só mudar essa linha aqui, eu posso simplesmente selecionar o texto e enviar aqui para ele novamente a mesma mensagem. E agora ele usou de referência, não sei se vocês conseguiram ver, a linha 38 do código que eu mandei e ele vai retornar para mim só a linha alterada que eu pedi. E aqui, se a gente clicar nesse botãozinho, ele vai colar esse código que ele mostrou aqui para a gente exatamente na seleção. Então ele vai substituir aqui direto para a gente com o que a gente pediu e você seleciona o que você quer e clica aqui e ele faz a troca automática para a gente de um jeito muito fácil. E esse cara aqui, você sempre tem que usar, sempre tem que passar contexto para o Copilot. Ele vai conseguir entender algumas coisas, mas você tem sempre que passar contexto para ele e indicar o tipo de código que você está pegando. E alguns comandinhos muito úteis para você fazer isso. Vamos supor que você queira comparar dois arquivos, como por exemplo, eu quero saber sei lá, vou inventar uma situação hipotética aqui. Eu quero saber se esse componente se a biblioteca deixa eu ver, eu quero saber se a biblioteca essa aqui, glue.stay.ua.itemid está instalada no meu projeto do meu GitHub. Então vamos fazer uma pergunta, vou selecionar o meu código inteiro aqui para ele e vou falar assim para ele. E aqui é uma coisa interessante, eu vou mudar de assunto. Se eu vou mudar de assunto e eu mandar uma coisa aqui por cima ele pode ficar meio perdido. Então eu sempre utilizo o comando de clear aqui para que eu limpe o meu chat e comece uma nova conversa sempre que eu vou trocar de assunto. Isso ajuda a trazer melhores resultados para a gente. Então aqui eu vou perguntar para ele o seguinte, olha só, vou forçar uma coisinha para ele. A biblioteca arroba gluestack.ua.itemid está instalada no meu projeto? Provavelmente ele vai responder que não sabe. Ele vai falar para verificar como você vai fazer, você roda alguns comandos e tudo mais. Mas e se eu quisesse que ele comparasse essas bibliotecas aqui que estão instaladas com o meu package.json. O que eu poderia fazer? E aí que está o pulinho do gato, a gente consegue passar mais arquivos para ele consultar com a nossa resposta. Então por exemplo, eu vou só selecionar os itens desse terminal aqui. Espera aí que eu fechei meu chat sem querer. Deixa eu abrir de novo. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses arquivos aqui e vou perguntar aqui para ele, os itens importados estão todos instalados no meu package.json. E aqui que está o pulo do gato. Se eu só fazer isso, ele não vai saber. Ele não vai ter acesso ao package.json. Mas se você digitar o comandinho hashtag file de arquivo e colocar o seu package.json aqui, agora ele vai conseguir consultar o seu arquivo. Então desse jeito você pode fazer um intercâmbio entre arquivos. Falar, olha, tenho essa definição aqui, aqui, naquele arquivo. O que você consegue me tirar de insight em relação a isso? E aí ele vai te dar uma resposta baseada nisso. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha só, ele usou de referência a linha 1 a 8 que eu selecionei e também o arquivo que eu passei. Ele não utilizou o arquivo que eu passei, não sei porquê, mas vamos tentar forçar para ele. Verifica o meu package.json procurando se as bibliotecas estão instaladas. Aqui a gente pode passar um outro comandinho para ele. Se eu quiser forçar a passar o que está selecionado no meu texto, eu posso usar o hashtag selection aqui para ele. E aí o que eu vou falar? Verifique no package.json se as bibliotecas estão instaladas no selection. Vamos ver o que vai acontecer agora. Olha, eu não consegui fazer ler o meu package.json por algum motivo, mas eu acho que pode ser alguma permissão aqui no meu computador, mas por exemplo, se eu só passar um arquivo para mostrar isso aqui funcionando para vocês, se eu só passar um arquivo para eles, por exemplo, o app.sx e esse app.json aqui mandar para ele. Está vendo que ele agora usou de referência três arquivos? Antes não estava funcionando eu não sei o porquê. Pode ser algum bug ali do copilot ou alguma coisinha do tipo. Se eu só passar, eu resetei a conversa, deixa eu ver aqui agora, se eu passar o meu package.json. Agora ele foi. Eu não sei, eu resetei minha conversa, acho que aconteceu um bugzinho aqui, então se acontecer com vocês, fiquem espertos, dê um comandinho de clear e tentem novamente. Vamos tentar fazer a mesma pergunta de novo. A biblioteca está instalada no package.json? Agora ele foi, acho que foi um bug mesmo, então tentem ser isso. Agora ele recebeu o package.json aqui como um arquivo, usou de referência as linhas que eu passei de seleção para ele mais o package.json, ou seja, ele vai fazer um cruzamento desses dados e ele vai retornar assim, a biblioteca está instalada. E aqui a gente até pode perguntar qual versão e a gente segue a conversa aqui com ele normalmente. Ele falou que ele não teve acesso, então eu vou passar aqui para ele de novo e vou falar assim para ele qual a versão da biblioteca. Ele vai receber os arquivos de referência. Está como latest, ou seja, a última versão. Então usem isso quando vocês precisam fazer intercâmbio de arquivos. Geralmente a gente tem uma função que está em um outro arquivo e ela é importada. Nesse caso, a gente precisa referenciar ela para o GitHub e vocês vão usar o file para isso. Tenham sempre em mente, a gente precisa fornecer contexto para o GitHub. Se a gente não fornece contexto para ele, ele fica um pouco perdido. Então sempre utilize o comando de selection para selecionar e reforçar que você está falando da seleção daquele texto do seu mouse. Se o seu arquivo é muito grande, tenta selecionar os pedaços mais importantes em vez de mandar ele como um todo que ele pode ficar perdido. Se você tiver arquivos em mais de alguns lugares, utilize o comando de file e selecione os arquivos que você tem que você quer que ele dê uma olhadinha na hora de computar a sua resposta. Pense sempre assim, para ele te dar uma resposta exata, você tem que fornecer tudo o que ele precisa. Se tem definições de funções em outros lugares, talvez você tenha que referenciar esses arquivos. Claro que se for de bibliotecas públicas, como essa Glue Stack aqui, por exemplo, provavelmente já vai estar no banco de dados do conhecimento dele e você não vai precisar referenciar. O que você precisa referenciar normalmente são códigos vamos dizer próprios que você mesmo fez e ele não tem contexto nem conhecimento do que se trata. Um pequeno resuminho, para quando você quer alterar alguma coisa, mudar coisas do seu código, particularmente eu não tive muito sucesso utilizando essa sintaxe de selecionar alguma coisa, apertar o Command ou Control I e aí digitar o que eu quero, por exemplo, adicione uma tag alt. Às vezes funciona, às vezes não, ele é meio de lua. Então eu particularmente, está vendo, ele gerou coisa errada para mim, essa funcionalidade não está muito bacana ainda. Então particularmente é bom você saber que ela existe, mas eu recomendo muito que você deixe o chat aqui do seu lado e utilize ele para fazer essas modificações. Então aqui no caso, adicione uma tag de alt. A mesma coisa que eu mandei para um e para o outro, com o chat provavelmente vai ser muito melhor. Ele já trouxe a resposta certinha aqui para mim, eu posso simplesmente vir aqui, selecionar o meu texto e já colocar aqui agora. Então, infelizmente, na minha opinião, nesse momento que esse vídeo está sendo gravado, esse aqui ainda está meio bugadinho. Ele é bom para quando você quer coisas mais simples, por exemplo, o que esse texto faz? você pode pedir para ele explicar o que isso aqui faz para você. Tem quatro comandos disponíveis aqui, que são o doc, o explain, o fix e os testes. Então, o doc é para a gente adicionar todas as coisas relacionadas à documentação. Então, adicionar comentários que sejam úteis e coisas do tipo. O explain, ele vai explicar o que aquele código faz, mas repare que às vezes ele vai até jogar a gente para o chat. Então, esse carinha aqui, ele funciona e tudo mais, mas eu não utilizo ele muito no meu dia a dia. Eu acabo utilizando mais o chat porque ele é completo. Inclusive, se você quiser fazer referência de arquivo, de seleção e tudo mais, ele não tem suporte, coisa que o chat vai ter. Se, por exemplo, a gente vir aqui e digitar barra, a gente vai ter os mesmos comandos que antes, só que agora, bem mais comandos. Então, vai ter bastante coisinha aqui que a gente pode utilizar. Detalhes importantes aqui que eu acho legal a gente dizer, fazendo um resuminho rápido. O explain é quando a gente quer que explique um determinado código como que ele funciona. Ele vai explicar para você o comandinho de fix. Quando a gente tem algum problema, ele pode arrumar, dependendo do que for e por aí vai. Um que é muito interessante mostrar também que eu particularmente, ele não faz milagre, não é milagroso, mas ele ajuda bastante, é o comando de testes. Então, deixa eu só voltar meu arquivo aqui. esse feature card aqui no original dele. Então, se eu quiser gerar um teste para esse feature card, eu posso vir aqui, selecionar todo o texto que eu quero, vir no meu chat, editar testes. Ele vai gerar aqui automático, ele automaticamente vai pegar a seleção que a gente passou e ele vai falar como a gente pode criar um teste para o feature card. E ele vai começar a fazer toda a parte de testes ali para a gente. Então, ele vai criar, ele vai meio que interpretar o componente e fazer os testes para ele. E aqui a gente pode simplesmente, vir aqui e copiar e colar isso aqui num arquivo novo. Ele até dá sugestões, inserir no novo arquivo e tudo mais. E ele gera aqui para a gente. Aí, nesses casos, talvez, se a gente utilizar o comando e o ctrl-i, a gente tenha mais sucesso. Por exemplo, se a gente digitar testes aqui direto, ele vai automaticamente criar um arquivo aqui na nossa raiz, está vendo? e se eu clicar em create aqui, ele já cria automático para mim e já adiciona o meu teste aqui. Então, é muito variável qual que a gente tem que usar, né? Estou dando algumas dicas aqui para vocês, mas tem alguns comandinhos que funcionam melhor com essa interface mais simplificada e tem outros comandinhos que funcionam melhor com o chat. Por isso que é bom você utilizar os dois ali. E aqui ele vai gerar. Está dando erro porque eu não tenho a biblioteca de teste em library instalada e tudo mais, mas isso daqui é uma mão na roda muito grande. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. se você gostou, curta, comente e compartilhe. Deixe um feedback para a gente e talvez a gente até possa fazer uma série mostrando mais dicas de como utilizar o GitHub Copilot para aumentar a sua produtividade. Então, é por enquanto é só isso e até o próximo vídeo.